O Magazine tá de volta e com uma delícia, que eu tenho certeza que vai adoçar o seu fim de semana. Já pensou em preparar uma sobremesa? Ah, Mica, dá trabalho. E ainda é barata, super econômica. É um pavê de limão com três ingredientes. Presta atenção. Leite condensado. Ah, não vou te contar agora, sabe por quê? Porque eu vou passar os ingredientes pra você e a gente fez até uma tela. Mas, gente, pense numa coisa simples de fazer. Olha, tem camadas. Você tem noção do que é isso aqui? Delicioso, com uma camadinha crocante e ainda com essa cobertura linda. Aí você diz, não, Mica, aí não tem dois ingredientes. Só que eu já tô vendo dois ingredientes. Não tem só três, não. Tem três ingredientes, meu povo. Vou matar sua curiosidade agora. Vou colocar na telinha agora pra você o que você vai precisar para preparar esse doce maravilhoso. Preste atenção. Duas caixas de leite condensado, limões, dois, um pacote de rosquinha de chocolate. Mica, tá faltando o resto dos ingredientes? Tá? Não, não, não. Vem pra cá que eu já vou te mostrar como é que a gente vai preparar. Vou colocar o leite condensado pra gente ter a mágica, digamos assim, né? Ó, olha a situação. Ó a situação. Leite condensado na sexta-feira, já chamando. Vem, vem sexta-feira, vem sábado e domingo. Vem, porque é no fim de semana que a gente pode, né? Dar uma jacada assim. E a minha jacada geralmente é com doce, não vou nem negar pra vocês. O que a gente vai utilizar agora? O sumo dos limões, tá? Espremer os limões, tá aqui. Se quiser pode até espremer direto aqui, contanto que você use uma peneirinha pra não ir caroço nem gominho. Peraí, deixa eu ir dosando aqui. Ó. E aí vou começar a misturar. Pode misturar com o fuê, pode misturar na mão. O limão com o leite condensado, ó, olha aqui como é que vai ficando. Você tá percebendo? Que já tá... Deixa eu ver se a gente consegue pegar com a grua. Ó, como já vai mudando a consistência. Já vai ficando mais durinho. Você vai perceber que na mão já vai ficando mais pesado. O que que tá acontecendo? Esse leite condensado, eu vou tentar usar a palavra certa pra vocês e química, né? Assim, de cozinha, culinária. Ele vai emulsificando, ele vai engrossando. Se eu colocar creme de leite, geralmente isso acontece também. O creme de leite, o leite... Ó, ó como ficou pesado aqui. Tá vendo que eu já não tô mexendo com tanta facilidade? Vamos misturando o restante do limão. Continua mexendo. Isso aqui precisa mais ou menos de uns três minutinhos, que você vai ver que ele parece que ganhou volume também. E fica mais pesado de mexer. Ó, olha aqui como é que ele vai ficando. Olha que creme bonito. E aí você continua mexendo. Ele vai engrossando cada vez mais. Só isso. Não vai pro fogo, não vai pra lugar nenhum. Prontinho. Olha que creme bonito que vai ficando, tá vendo? Eu gosto de fazer lá em casa porque já me dá essa consistência de mousse, de creme. Não foi pro fogo, isso mesmo, meu povo. Não tá parecendo que a gente levou esse leite condensado pro fogo? Tá, não tá? Mas não foi não. Ó, ele vai ficando cada... Ó que bonito. Ele já não escorreu. Percebeu? Tá caindo em pedaços. Ou seja, eu já posso começar a preparar a minha rosquinha que vai de camada. Aqui, se eu tiver tempo na minha casa, eu posso deixar na geladeira uns cinco minutinhos. Que aí, mais consistência... Ó, ó aqui, como já ficou pesado. Vai ganhando cada vez mais consistência. Ó, caiu quase todo de uma vez só. Tá vendo a diferença? É assim que vai ficando. Só limão e leite condensado pra você que chegou agora aqui, tá? Quatro horas e trinta e cinco minutos. Já estamos beirando ali uns trinta e cinco minutinhos. E agora, eu vou mostrar pra você como você vai fazer pra deixar isso ainda mais gostoso. Só assim já tava bom demais, né? Colocava na tacina, já tava gostoso? Tá gostoso. Pode colocar ali uma coberturinha só com um achocolatado por cima? Posso. Posso colocar o que mais? Posso fazer uma camada. E aqui, a camada que eu vou te sugerir é com rosquinha. Aquela rosquinha que a gente tem pro lanche em casa, pode ser ela. Chocolate melhor ainda pra dar o contraste, tá bom? Combinado? Vou colocar aqui uma camadinha da rosquinha de chocolate no fundo da minha travessa. Tô fazendo na pequena, você faz na grandona na sua casa, depende do tamanho aí da sua família. Ó, e vou pegar aqui, ó. Ó, ó que bonito. Como ele vem, que vem. Que vem, que vem, que parece que foi pro fogo. Não gastei gás negativo. Aí aqui eu começo a espalhar, ó. Deixa eu espalhar com a ajuda de uma colher. Que ele tá tão consistente, pra você ver, que ele tá difícil até de espalhar, ó. Parece um doce de leite, um leite condensado que foi cozido. Cobri. Fiz uma camadinha. Cozinha tem dessas coisas, né? Essa mágica da mistura dos ingredientes. Olha, cremosinho. Agora, vou colocar mais um pouquinho, né? Aqui, fazer mais. Gente, eu adoro quando ele fica nessa consistência. Ó, ó o pedaço. Parece que tá indo de pedaço, tá vendo aqui? Só limão e leite condensado já ficou nessa consistência que a gente ama. Vou espalhando. Ficou no misogás. Não precisou você ficar um tempão lá na beira do fogo. Não precisou fazer com doce de leite, cozinhar lata de leite condensado. Não precisou de nada disso. Coloquei. Vou fazer mais uma camadinha, tá? Mais uma camada do biscoito, que deixa tudo crocante. Agora, Mica, se eu não tiver esse biscoito na minha casa, eu posso utilizar aquele biscoito que a gente diz que é o biscoito de amido de milho? Agora tem dele sabor chocolate também, que é mais escurinho. Posso fazer com ele? Pode, viu? Pode fazer com ele, sim. Aproveita o pacote que você já tem em casa. O interessante é você aproveitar sempre ingredientes que você tenha na sua casa, pra adoçar o seu fim de semana, pra que você tenha, né, aquela alegria de uma sobremesa. Aí, quando você reúne a sua família, me diz se isso não tá fácil. Gente, mais fácil do que esse daqui, eu não sei não como é que faz, pra ficar mais fácil ainda. Ó, e aí você vai fazendo camadas com rosquinha. Olha a situação que vai ficando aqui, ó. Derrubando aqui, ó. Vou colocar mais um pouco pra pegar de pertinho. Olha só. Tá vendo? Só leite condensado. Ó, a situação. Só leite condensado e o limão. E é pronto. Fiz duas camadas de biscoito. Pra mim, já tá bom assim? O que que eu vou fazer? Fazer a cobertura. E aí, eu quero ver, Mica, se só são três ingredientes. Você já colocou os três aí. Como é que você vai fazer pra fazer cobertura, se eu não tô vendo nada de rosquinha de chocolate ali em cima? Aí, ficou fácil pra mim. Vou te contar. Pegar essa rosquinha, a mesma rosquinha que foi, aqui, na nossa camadinha, e vou bater no liquidificador. Se eu bater no liquidificador, ela fica assim, ó gente. Vira esse pozinho que parece chocolate em pó que você viu ali. É não, olha só o que que é. É o biscoito trituradinho no liquidificador. Se não ficar muito fininho, você pode bater na peneira. Posso fazer o quê? Posso jogar por cima assim ou posso peneirar? Eu vou jogar assim pra você ver. Mica, Mica, como assim? Esse troço fica muito bonito. E parece que eu fiz uma cobertura, uma sobremesa muito complicada. Não, gente, é facinho. Vou passando aqui, vou jogando o restante do biscoito triturado. Já vou chamar a Nádia e o Rafa, que tá cantando pra gente aqui, pra eles provarem a nossa sobremesa. Aqui você só vai precisar colocar na geladeira, tá? Deixou na geladeira por duas horas, ficou geladinho, ótimo. Se quiser, você pode deixar também de um dia pro outro. Que aí fica muito legal também. Nádia, agora não tem desculpa. Uma sobremesa dessa, me diz, se tem desculpa. Aí você vai preenchendo aqui pra ficar, né? Me diz, se isso daqui não tá fácil. Rafa, você cozinha? Não. Não. Mas me diz uma coisa. Se isso daqui não tá fácil pra você fazer. Misturou só leite condensado e limão e fez uma camada de biscoito? E já ficou nessa consistência? Já fica nessa consistência. Isso é maravilhoso, né? Porque não precisa ir pro fogo, não precisa nada. Até pra fazer com as crianças. Olha, vou pegar as taças de vocês. Vou repetir pra vocês de casa, que por acaso chegou agora. Que mágica é essa? Não é mágica, não. Cozinha assim, né? Com poucos ingredientes, a gente também pode fazer surpresas maravilhosas, alimentar bem a nossa família. E ainda tem aquele docinho que tem a cara do final de semana. Vamos lá, então? Ingredientes na sua telinha pra você preparar esse pavê de limão. Vamos lá? Olha como ele tá bonito. O que você vai precisar? De apenas três ingredientes. Duas caixas de leite condensado, dois limões e um pacote de rosquinha. Pronto. Aí agora, chegou aquele momento difícil. Muito difícil. Muito difícil da gente experimentar isso. Depois que a gente já comeu aquele salgadinho, hein, Rafa? Agora vamos no doce. Vamos no doce. Vamos no doce. Vou colocar a grandona aqui, que aí você sabe que pode fazer tacinhas individuais ou uma maior, um pirex, uma travessa pra família. Nossa, muito grande. Vou segurar pra você, Rafinha. Rafa disse que é fã de doce. Eu não consigo também. Aí é meu forte. Pera aí. Calma, Rafa. Eu nem esperou o negócio. Não é pra beber de limão, não é pra comer, né, Rafa? O Rafa mandou bem. Ó, o Rafa, bem que ele falou que ele gosta de doce, tá vendo? Pode ficar à vontade. Você é o convidado. Tem um segundo aqui, já. Pera aí, vai. Um, dois, três, um. Esse um que ele já tinha... Ele queimou a largada, né? Eu já sabia que era um já. Um, um, dois... Um, dois, três, o um. Eu também.